Como é que é o teu nome? Adriano. O que mudou, Adriano? Então, eu já frequentava terapia há bastante tempo, já faz alguns anos. E, assim, eu conversava até com algumas meninas, mas nunca cheguei a namorar. Não ia para frente, assim, a conversa para o namoro. E, ano passado, no meio do ano passado, eu conheci uma pessoa que não é nem aqui do Brasil, é de fora, do Uruguai. E, ela visitando o Brasil, que ela veio onde eu trabalhava, e é engraçado que eu trabalhava nessa empresa, a semana inteira eu trabalhava em um local, dois dias de semana eu trabalhava em outro local nessa empresa, que era quarta e sexta-feira, e ela veio, eu conheci ela bem numa quarta-feira, bem num desses dias. Se fosse qualquer outro dia, eu não tinha nem conhecido ela. e tivemos amigos em comum, fomos conversando durante a estada dela aqui no Brasil, depois pela internet. E ela veio aqui ano passado, no final do ano passado, oficializamos o namoro. E, recentemente, estive lá também no Uruguai, conheci os pais dela, conheci a família, e estamos firmes. Fica firme, tá? Deus abençoe.